Lá vem meu amigo de Nova York Lá vem meu amigo de Nova York Ele mora no Gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Ele mora no Gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Já foi a Bahia, já foi ao confim Comeu batapaí, bolo de aipim Jogou capoeira, tocou birimbal e tamborim Alô brother, alô brother Alô band, alô black Alô black, my friend Alô brother, alô brother Alô band, alô black Alô black, my friend Lá vem meu amigo de Nova York 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 Ele mora no Gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Ele mora no Gueto Ele mora no Harlem É do subterrâneo, é do mundo negro Feito um oba-oba nesse carnaval Sambou a noite inteira que não foi normal Deco de pandeiro e virou brasileiro Alô brother, alô brother Alô band, alô band Alô black, alô black My friend Alô brother, alô brother Alô band, alô band Alô black, alô band My friend Amém meu amigo de Nova York 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 Ele mora no Harley É do subterrâneo, é do mundo negro Ele mora no Harley Alô brother Alô man Alô black My friend Alô brother Alô George Alô black Alô man Alô black My friend Lá vem meu amigo de Nova York 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 Alô joão Alô 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 Obrigado.